Bem-vindo! As transformações na nossa vida têm um denominador comum, a atitude. A história que lhe vou contar hoje é um exemplo disso mesmo. Seu protagonista chama-se Jair Pereira. Com a atitude, saiu de morador numa casa de chapas em meio ao lixo para funcionário público e empreendedor. Essa transformação você acompanha agora, aqui no Vencedores. O mundo tem muitas barreiras e nós como os pais... O Sr. Pedro é daqueles pais que apertam na educação dos filhos. Nós, em nossa casa, primamos sempre por três vertentes fundamentais. A educação religiosa, a educação acadêmica e a educação acadêmica e a social. Para o Sr. Pedro, estas são as bases para colocar o filho no caminho certo. Nós, como os pais, atribuímos-lhes a educação acadêmica e depois, então, a educação social, para ela aprender a vida como ela é mesmo. É, mas a vida não foi fácil. Nem para o Sr. Pedro e nem para o seu filho, Jair Pereira. Ela é conhecida por muitos como Atitude, personagem que encarna, nas suas palestras de motivação e empreendedorismo, no FAGE, o Fórum Angolano de Jovens Empreendedoras. Na verdade, o personagem Atitude é inspirado na sua história de vida. Jair cresceu neste recinto, no bairro popular. Apesar da boa educação do Sr. Pedro, a vida não corria tão bem. A casa do Jair era mais ou menos aqui mesmo onde estamos. A lixeira mesmo, praticamente, a casa do Jair era dentro da lixeira, porque era uma chapa mesmo que dividia entre a lixeira e a casa deles. Mas daqui até lá, tudo era lixeira. Então, eles viviam praticamente de volta à casa, ao lixo. Essa lixeira daqui do bairro popular demorou mais ou menos dois meses para o lixo poder ser removido. Porque aqui tínhamos a antiga oficina dos BM, viaturas BM, que as carcaças eram depositadas aqui. Então, quando elas viessem para aqui, as suas depositavam lixo. Então, aquela lixeira foi crescendo de forma significativa. E isso era vasto. Essas casas todas que tens aqui nessa direção não existiam. O meu pai por si só. E também foi uma das formas que me revoltou. Acordava todos os dias, todos os dias de manhã, para poder limpar o lixo, porque tinha receio que os bichos fossem para casa e poderem afligir os seus filhos. Esse é o redor todo. Aqui não havia casa, né? As casas terminavam aqui assim. O restante aqui era mesmo lixo. E começaram numa casa de chapa. Então, a casa de chapa foi crescendo. Fizeram uma casa de bloco. De bloco depois, começou a subir as coisas. À noite, às vezes, na mesa a comer, aparecia alguém e atirava alguma coisa na chapa. e os filhos tinham que ficar ali com medo. Se fosse acontecer alguma coisa, as pessoas gritavam e para vocês, filhos ou pobres, saiam do bairro. Era muita, muita discriminação. Inclusive, é que eu, às vezes, não conseguia trazer os amigos da escola para aqui. Para quem acompanha a história de fora, não poder levar os colegas de escola para casa parece vergonhoso para uma criança. Mas, no caso do Jair, havia muito mais com o que se preocupar. Quando terminamos o INC, no meio de aqui no IMEC, ele tentou arranjar emprego. O pai, por acaso, não queria que o Jair começasse já a trabalhar. Mas, ele foi teimoso. Teimou mesmo. Ele vendou cortinas. Até me vendeu algumas cortinas também. Foi taxista. Também fez táxi. De repente, Jair transformou-se num homem dos mil ofícios. Vendia de tudo. E, como todos os que viveram com pouco, nunca teve vergonha. Há momentos em que a pobreza a mais cria desconforto psicológico na pessoa. Houve momentos na vida que eu fiquei revoltado porque eu via, por exemplo, colegas meus e amigos que tinham um nível de vida diferente. E eu já não podia ter aquele nível de vida. Via situações que podiam ter coisas, roupas. Eu, muitas das modas, não conseguia acompanhar. Porque não tinha, realmente. Neste tipo de situações, é necessário achar um ponto de equilíbrio. E, no caso de Jair, a inspiração era o seu Pedro. Mas eu olhei sempre para o meu pai como modelo. Sempre olhei o meu pai. Foi a pessoa que batalhou e lutou. Então, eu via que ele era um vencedor. E, como vencedor, eu não podia seguir um outro caminho. Paremos um pouco para observar o Jair. Veja que ele é muito extrovertido e comunicativo. Estas características viriam a ser-lhe fundamentais no futuro. Por enquanto, mantemo-nos no passado. O Jair era o nosso capitão de futebol. O Jair era o craque dos mortais. O Jair foi sempre um gajo muito destacado. Destacado a ponto de sair de casa de madrugada à procura de emprego na TAG, Linhas Aéreas de Angola. Alguém disse-me, olha, se tu quiseres encontrar a dona Fernanda, que era na altura a diretora de recursos humanos, tem que chegar muito cedo, porque ela chega muito cedo no serviço. O marido tinha que deixá-la muito cedo no serviço. E eu, mais tarde, então, tinha... Porque, se eu não chegasse cedo, a secretária não deixava passar para a senhora. Nunca deixava passar. E ela era uma excelente senhora. Só que, como a secretária tinha o dever de não deixar passar todo mundo, então, nunca entregava o meu documento. Eu podia escrever, porque tu tinha que escrever o que é que queres falar com a senhora. E diziam, queres falar o quê? Não, quero entrevista, quero emprego. E diziam, não tenho emprego. Emprego como? Então, nessa minha luta, eu saí de manhã muito cedo, porque disseram-me que ela entrava às três, três horas e meia no escritório. Saí de manhã muito cedo para encontrar a referida senhora. E, quando passava no primeiro de maio, os polícias interpelaram-me e perguntavam, essa hora, menino, onde é que tu vais? Eu disse, não, vou procurar emprego. E, pá, tu vais procurar emprego essa hora. Você é feitiçero? Quer voar? O quê? Então, foi mais ou menos assim que depois pegaram em mim, prenderam mesmo, fiquei detido, até prenderam preso não, mas detido. por aí, desde a meia-noite até mais ou menos às sete horas da manhã. Só depois é que os senhores viram que eu não tinha mesmo, não demonstrava perigo nenhum. Era um jovem apenas, que estava aí atrás do emprego. E levaram-me para confirmar e confirmaram realmente que eu estava aí para lá, porque o segurança estava lá. E disse, não, o jovem tinha que vir para aqui. E foi nessa cena. Apesar da detenção que lhe fez perder a oportunidade naquela altura, Jair voltou à mesma empresa até conseguir o emprego. Começou como despachado de Shaquille, ele fazia Shaquille. Hoje, presentemente, está na área de Espariço Achado. É um jovem que soube ser sempre excelente em todo o discurso que frequentou a nível de Shaquille. E agora desperdi de Shaquille. Portanto, é um lutador. Se recuar à história, por alguns instantes, achará a parte em que o amigo Mauro diz que Jair sempre foi muito destacado. O Jair sempre foi um gajo muito destacado. O chefe Lito concorda e relembra do momento em que viu Jair formar o primeiro empreendimento. Há dois anos, a memória do Numa Traiçoa, ele espantou. Ele chegou aqui com um presente de... Fast food, né? Comida de primeira necessidade, para as empresas, as pessoas de trabalho, não tem tempo de ir para casa, almoçar. E ele trouxe-me um presente aqui. Olha, chefe, eu montei uma empresa e queria que o chefe provasse como é que é, os produtos estão aqui. e fiquei realmente espantado. Dê-lhe toda a força. A gente não pode só pensar na empresa que trabalha, mas tem que ir idealizando outros negócios, outra forma de viver, porque é assim que grandes empresários, grandes empresas também, saíram de empresas grandes como funcionários e criaram os seus negócios, criaram as suas empresas e hoje são pessoas respeitadas. Com o respeito do chefe Lito e dos colegas de trabalho, o movimentado rapaz, que sempre seguiu o seu próprio padrão, entrou para o mundo das palestras motivacionais voltadas para o empreendedorismo. O Jair torna-se palestrante motivador quando encontrou-se diante do Roberto Chinachique. Eu estava na internet e encontrei o Roberto Chinachique, estamos a falar do ano 2013, e mandei uma mensagem que, graças a Deus, foi respondida. E eu disse o que era necessário para ser palestrante? E ele perguntou-me, a primeira coisa, ele disse-me que se eu queria mesmo ser palestrante, ele disse, pode dar visibilidade, pode dar status e pode dar dinheiro. Queres? Eu disse que queria. E foi mandando alguns vídeos e dos vídeos que eu via, das matérias que ele mandava, eu ia investigando. Depois, então, comecei a fazer algumas formações no Centro de Treinamento de Enriqueça, fiz numa peça, comecei a fazer algumas, todas vocacionadas e focadas só para a área de empreendedorismo. Terminadas as formações, eis que Jair realiza a primeira palestra no dia 5 de dezembro de 2013. Era um universo novo, é verdade, mas, como lhe disse antes, este jovem é extrovertido e muito comunicativo. Isto favoreceu o sucesso como palestrante e serve hoje de ajuda para muitas outras pessoas, como é o caso de Adelina, que sofreu uma burla de 20 mil dólares. Veio com mais um senhor engenheiro, que já não me recordo o nome, e o senhor Jair e o meio senhor engenheiro vieram até aqui à minha casa, na ilha de Luan. Assentámos aqui no meu sofá, conversámos, expliquei a história, me deram força, muita força mesmo, e eu expliquei que eu somente tinha 2 mil dólares de momento, mas ainda assim eles me incentivaram, me deram muita força mesmo, e que para alguém que viajou com 20 mil dólares para viajar de novo com 2 mil dólares, eu não estava a viver, mas graças a Deus com a força e a garra que eles me deram e me explicaram coisas reais que também já se aconteceram e que eu também tiveram assistido naquele dia, foi daí que eu tive força, não baixei a cabeça, levantei e mesmo assim eu viajei com 2 mil dólares e graças a Deus houve êxitos e estou aqui acaminhando as calmas e tenho ele como meu padrinho e ele me tem acompanhado. O Jair, assim que nasceu na maternidade, as parteiras disseram logo que ia ser um grande homem, porque ele parece que já nasceu com um dom próprio e ele teve sempre espírito de liderança. O meu grande feitiço que eu tenho é um acordar logo de manhã cedo e ir trabalhar, só tenho este, é o único que tenho. E deste feitiço chamado trabalho nasceu um novo empreendimento. Agora, Jair é também empresário. Isso mesmo, trabalha com jovens que têm a missão de convencer o público a optar pelos serviços da empresa que representam. Um trabalho feito porta a porta e com base na conversa. Sendo o primeiro emprego eu estou a ganhar experiência. experiência tanto no ramo de marketing tanto como é que você está a lidar com pessoas mais experientes que eu que estão a me transmitir conhecimento, transmitir experiências e isso é muito gratificante para mim. O rapaz do bairro popular que cresceu na casa de chapa em meio a lixeira é hoje funcionário público, empresário, motivador e acima de tudo representa a prova de que é possível sair da lama para brilhar nos palcos mais iluminados. e aí